E esse som que vocês estão ouvindo aqui, acabei de interromper, vai ser a nova música da Festa de Pião de Barretos de 2018. E olha só, a dupla aqui da nossa região de Votorantim, o Túlio e o Gabriel. E aqui junto com eles também está o Heitor, que é o sanfoneiro oficial aqui dessa turma. Se o seu aeroporto é esse corpo, até o João de Barbo morre de tristeza na gaiola. Fala aqui pra mim, foi difícil compor essa música? Vocês venceram 120 competidores. 120 composições. Olha, não foi meio que difícil, assim, a gente meio que foi saindo, assim, e a gente ficou muito feliz, assim, na hora, porque a gente mostrava pra algumas pessoas e elas gostavam. A gente tem até uma vantagem nisso tudo, de ter vivido um pouco em 2016, a gente participou da Festa do Pião de Barretos. Em 2016, nós tocamos no palco Festeja lá, que era um dos palcos principais, onde tocaram vários artistas grandes. Então, a gente viveu um pouco a experiência de estar em Barretos e sentir a vibração que é o público, aquele frio na barriga. Então, a gente tem essa vantagem de ter vivido isso pra poder até compor uma música pra Barretos com o clima, realmente, com a verdadeira essência de Barretos, né? Mas a verdade é que eles não estavam, assim, tão focados, tão preocupados com isso. Na verdade, talvez nem mandassem a música, né? Sim, chegou de repente, e tava voltando de viagem, e do nada ligaram pra gente, falando que a música ia ser escolhida pra tema de Barretos. Ficamos bem felizes. E agora, essa música aí que a gente ouviu só um trechinho, porque a festa é só em agosto, a gente não pode divulgar a música inteira, ela vai ser gravada por todos os artistas que vão participar desse evento. Quem que seria o sonho aí pra ouvir na voz deles a música de vocês? Ah, Jorge Matheus, não... Jorge Matheus... Jorge Matheus, Gustavo Lima... Gustavo Lima, Matheus Calan, os maiores aí, que são os que vão participar, acho que é... Vai ser bem bacana se a gente ouvisse na voz deles, assim. E olha só, as músicas desses dois meninos aqui já estão tocando na nossa rádio aqui em Sorocaba, na nossa região, dá só uma olhada. Assim foi eu e você, eu te vi e bateu, o meu coração doeu, precisou do seu... Além de Barretos, esse pessoal aqui já tem planos. Fala aí o que vocês pretendem fazer. Bom, a gente tem uns projetos aí andando, em andamento já, inclusive, a gente vai gravar um CD com algumas composições e regravações. E depois disso, a gente vai fazer um DVD com imagem, nada muito grande, mas alguma coisa assim com o público e tal, pra galera cantar junto com a gente mesmo. Afinal de contas, vocês já têm fãs, né? Então vocês precisam chamar as fãs. Fala aí, então, uma música que você gostaria, que pode entrar aí nesse CD com essas regravações. É, a gente tem uma música que, inclusive, a gente gosta bastante, que é Bruna e Marrone, que é por um gole a mais. Eu acho que a gente tá estudando bastante o caso aí, pra ela entrar numa dessas regravações que a gente vai fazer, sim. Então vamos ouvir um pouquinho? Tully e Gabriel, direto de Sorocaba. Eu não sei mais o que faço dessa vida já Não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus E aí E aí E aí